A CIDADE NO BRASIL 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 As portas aqui Miments Ouvas A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que bom que você não foi embora Eu já te vi um pedido em casar com o Nildo Eu não sabia que você estava grávida Senão eu não tinha deixado você fazer essa doida Vem morena Quase também vai cair na festa Vem mais um pedido em casar com o Nildo